Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Falamos ao vivo aqui do plenário nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, e passamos a transmitir a reunião ordinária que é conduzida pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse momento, o deputado Carlos Pimenta faz a leitura da ata da reunião anterior. A participação dos deputados é feita de forma remota. Vamos acompanhar. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados abaixo relacionados. O deputado Sargento Rodrigues, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidência, em atenção à solicitação feita pelo deputado Sábio Souza Cruz, determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Eliseu Lopes, ex-jornalista dessa casa. Após homenagem póstuma, a deputada Andréa de Jesus, primeira secretária Adoc, lê a correspondência constante no ofício número 515 de 2020, encaminhando o projeto de lei número 2142 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça e de ofícios também. Isto posto, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 49 de 2020, o projeto de lei 2138 de 2020, os requerimentos números 5133, 6134, 6138 e 6148 de 2020 e comunicação do deputado Dauno Ribeiro da Silva. Proferem discursos o deputado Antônio Carlos Arantes, as deputadas Beatriz Serqueira e Celise Laviola e os deputados Andréa Quintão, Carlos Pimenta e Arlen Santiago. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, colocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. É o que tinha a ser lido da ata, senhor presidente Antônio Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, antes de passar a palavra aos oradores inscritos, atendendo a solicitação do deputado Raul Belém, nós vamos fazer aqui um minuto de silêncio, em homenagem próxima ao deputado Caio Nárcio, que faleceu tão jovem, agora aos 33 anos, faleceu esta semana. e 앉á-me lá. Não vai financiare a�03. Não vai comedian Social names formosa. Não vai estar assim. Não vai fazer isso. Não vai fazer Johnson mindset for today. Só vou fazer aqui para fazer cor pursuitamento de silêncio. E aí A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Evi Grilo. Abra o áudio, por favor, deputado Evi Grilo. Boa tarde, deputado, meu presidente interino Antônio Carlos Arantes. Hoje eu recebi um vídeo da Assembleia sendo invadida e eu fiquei realmente estarrecido com a posição e atuação dos invasores. Deu para a gente ver através do vídeo, eles arrastando, jogando peças para lá, numa demonstração clara de que as pessoas não são gente de bem. Porque gente de bem conversa, discute, não faz invasões. E isso tem trazido um transtorno muito grande. A polícia militar, coitada, foi lá naquele assentamento, fez o trabalho certinho, não teve nenhum problema. Chegou lá naquele fato, um cidadão lá, um cidadão colocou fogo no campo, marrom, o que nós chamamos de rabo de fogo no cavalo, saiu arrastando, botou fogo em todo o campo. Aí aparece um vídeo, uma senhora chorando, olha meus companheiros, numa estratégia de guerrilha, de terrorista mesmo, aquilo. Então, chegou o momento de se resolver esse problema dessas invasões. A gente sabe que nesses locais, presidente, tem muita gente de bem, mas a maioria, me desculpe, mas a maioria são pessoas que não prestam, não tem a mão calejada de trabalhar, não. Vai lá e olha na mão deles, para ver se tem carro de inchado. Pessoal que hoje, numa plena quarta-feira, correram tudo para a Assembleia, invadindo a Assembleia, eu fico preocupado. Hoje não é dia de estar olhando as coisas, fazer uma invasão dessa aí, quebrando as entradas, empurrando as mesas. Eu vi um vídeo, isso tudo não pode acontecer. Aí, a polícia impede, a polícia legislativa impede, já vão falar que a polícia legislativa é grosseira, que a polícia legislativa agride, a polícia militar não cometeu nenhuma arbitrariedade e leva aqui os meus cumprimentos, os policiais militares de Minas Gerais, que atenderam os oficiais de justiça naquela reintegração de posse. Sabe o que é a reintegração de posse? É uma ordem judicial escrita, reintegrar a posse. Depois que o juiz decidiu, não tem mais o que se discutir, presidente. Então, a hora que o juiz deu a sentença, reintegração de posse, o que eles tinham que fazer? Olha, nós perdemos a causa, vamos sair. Não, mas eles ficam o tempo todo colocando dificuldades. E depois que é decidido, aí eles querem resistir. Aí, qualquer coisinha que acontece, eles se auto-lesionam, se machucam, para depois dizer que a polícia agrediu, que a polícia bateu. Eu vi aí algumas falas dizendo que a polícia foi truculenta. Não foi, de forma alguma. Eu rendo os meus cumprimentos à polícia militar. Pela atitude, eles ficaram quietos. Aí, um cidadão estava lá no meio, montado num cavalo, com um rabo de fogo, que nós chamamos, amarrado no rabo do cavalo e saiu rastando para incendiar todo o campo. Olha, ninguém é bobo de ficar vendo essas coisas. Hoje não tem mais como passar escondido. Hoje tem filmagens. Hoje tem câmeras para todos os lados. Então, um absurdo o que aconteceu lá e depois querer jogar a culpa na polícia militar. Eu ouvi os áudios onde o prefeito disse que tentou, de todas as formas, eram apenas seis famílias. Tentou discutir, conversar, mas nunca quiseram um acordo para deixar as terras. As terras que não eram deles, que não são deles. Terras têm os seus legítimos donos. O proprietário de terra no Brasil, hoje, vive um dilema muito grande. O que está acontecendo? Ele passa a vida inteira com medo de ser invadido. Depois ele é invadido. Ele tem que entrar na justiça. A justiça demora, demora, demora. Aí, quando ele vê, muitos nem conseguem ver o final da sentença de reintegração de postos da sua legítima propriedade. Aí, o que acontece? Eles começam a oferecer dificuldades, montar estratégia de guerrilha. Porque o que foi montado aí, aquela mulher chorando, foi uma estratégia de quem aprendeu muita coisa nos campos de guerra. Então, eu fico preocupado. Essa invasão de hoje aí foi uma demonstração clara de que são pessoas que não têm um pingo de educação. que quem tem educação não faz o que eles fizeram. E são sempre os mesmos. Você nunca muda. Essas manifestações que nós temos na Assembleia, presidente, são sempre as mesmas pessoas. Pode começar a fazer o monitoramento fotográfico deles, você vê que são sempre os mesmos. Tem manifestação por causa de ônibus? Eles estão aí. Tem manifestação por causa de invasão? Eles estão aí. Tem manifestação por causa de votação da Assembleia? Eles são os mesmos. Então, nós precisamos acabar com isso. Chega. As coisas se resolvem através da legislação. A lei determinou que a terra seja devolvida ao legítimo dono, que comprou, custou suor de muita gente. Não. Eles querem resistir e querem vencer no cansaço. Mas isso não pode acontecer. Nós, como deputados dessa casa, não podemos. Nós temos que tomar isso aí de hoje como exemplo. Quem apoia isso aí, pelo amor de Deus, não pode dizer que é um apoio bom, que é uma pessoa que está preocupada em resolver os problemas. Porque essa invasão de hoje, que eu vi na Assembleia, é uma coisa realmente estratégica, organizada por um grupo de pessoas que não aceita perder. Houve a reintegração de posse determinada pelo Judiciário. E olha, presidente, Antônio Cássio, tem 65 invasões de terra em Minas Gerais que já foram definidas a sua reintegração de posse. E nós temos um projeto aí que precisa ser aprovado para acabar com isso. O prazo de discussão processual é justamente o prazo que as pessoas têm para organizar a sua vida. Se ele sentir que vai perder, que não vai poder ficar na terra, sai pacificamente e procura do canto. Não, em todos os lugares é tudo da mesma forma. Em todos os lugares. Não tem nenhuma invasão que se resolve através do diálogo, da conversa. Não adianta, eles não querem conversa. Eles querem resistir, querem tomar a terra de todo mundo, seja ela produtiva ou não produtiva. Não sou contra o pequeno produtor, não. O agricultor, mas desde que ele comprove que ele é um homem do campo, que ele trabalhou, pelo menos, na terra. Isso que está aí não é trabalhador rural, viu, Antônio? Se fosse, eu não estava aqui falando isso, não. Eu convivi com essas pessoas aqui no Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro, deve ser um dos lugares que tem mais invasões no estado de Minas. Deve perder para o Noroeste e alguns no Sul, no Norte de Minas. Eles querem terra que presta. Aqui não presta, ninguém invade. Aqui, quantas e quantas vezes eu entrei em assentamento para poder prender bandidos dentro dos assentamentos, que ficam escondidos, que roubam gado na região e você não pode entrar lá, que furta na região. Quantas vezes eu conversei com assentados que venderam as terras e já foram para outros assentamentos, num sinal claro de que a preocupação não é ser o proprietário e produzir naquele pedaço de terra, não. Porque eles conseguiram... Você pode olhar. Aqui, Antônio, nós temos alguns assentamentos que, no mínimo, 70%, 80% já não estão mais naquele assentamento prioritário, naquele que começou. Já saíram e já foram para outro assentamento. Então, nós, deputados, temos que ter uma preocupação com isso, sim. Isso que eu vi aí hoje é mais um sinal de que não existe respeito pela propriedade à lei, não existe respeito pelo patrimônio público. Então, eu acho que chegou o momento da gente tomar a nossa decisão. Eu queria também, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, de lamentar a morte de mais uma companheira, sargento Cláudio Kimberaba, pelo Covid-19. Na semana que se passou, nós tivemos o Luiz Santana, investigador de polícia em Araxá, policial que trabalhou comigo por muitos e muitos anos e, infelizmente, não resistiu a essa doença invisível que assola o nosso país. E ontem, mais uma vez, nós tivemos uma policial militar que já havia perdido o irmão. E ontem foi o dia dela. Lutou bravamente, como fez nos campos de batalha, como fez a vida inteira, lutando contra a criminalidade. Mas, com essa pandemia, ela não deu conta, não resistiu. Mas lutou. Ela ficou mais de 30 dias no hospital, lutando contra a morte. Mas, infelizmente, ela foi levada de vencida. Mas, com toda certeza, lá em cima, ela terá um lugar de destaque ao lado do nosso senhor Jesus. O que nós pedimos é a Deus que os nossos governantes, que os nossos cientistas, arrumem logo, concluam logo esse estudo das vacinas que estão aí em todo o território mundial, para que nós possamos ficar livres disso. Pelo contrário, nós vamos... Do contrário, nós vamos perder muita gente, muitos amigos. quando começa a aproximar da gente, que a gente vê o efeito dessa guerra que está aí. Tá bom? Agradeço, seu presidente, e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado, deputado Evi Grilo. Com a palavra, deputada Marília Campos. Presidente, está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas e todos que nos assistem pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Desejando aí, nesse dia especial, nessa quarta-feira, o deputado, deputado estadual, doutor Jean, que se encontra aduentado, que ele se recupere, para que ele possa estar junto com a gente aí nas lutas do nosso estado de Minas Gerais. Senhor presidente, eu quero trazer aqui hoje o tema de vários moradores e moradoras de contagem que eram beneficiários do Bolsa Moradia, onde alguns agrupamentos recebiam o Bolsa Moradia, parte bancado pelo município de Cantagem e parte bancado pelo município de Belo Horizonte. Nós temos aí os moradores da ocupação antiga, a ocupação Ilha Rosa. Essa ocupação, ela ocupou, me parece, que no ano de 2017, um terreno do SEASA, em contagem, em torno aí de 430 famílias, e o processo todo foi solucionado numa negociação que envolveu a Coab, Governo do Estado de Minas Gerais, que envolveu também a Prefeitura de Belo Horizonte de Contagem e também o SEASA. Pois bem, senhor presidente, em vários momentos, eu ajudei essas famílias fazendo debate na Assembleia Legislativa, em audiência pública, e tudo através do diálogo, procurava encontrar uma solução para que a gente pudesse garantir uma solução dialogada, negociada, que se voa para as famílias e também que pudesse ser viabilizada pelo Governo do Estado e pelo SEASA. Enfim, encontrou-se caminho através do diálogo, uma solução, e essas famílias encontraram, tiveram uma proposta onde o auxílio moradia era pago, parte pelo Governo do Estado, parte pelo município de Contagem. Pois bem, senhor presidente, outras famílias fizeram uma manifestação na parte da manhã na Prefeitura de Contagem e na parte da tarde fizeram manifestação na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero aqui fazer um apelo porque essas famílias estão desesperadas, porque o auxílio moradia não tem sido pago pelo Governo do Estado desde dezembro do ano passado e agora também a Prefeitura de Contagem começou a não pagar o auxílio moradia. Então, o que está acontecendo hoje é o descumprimento de um acordo que foi firmado entre entes, no caso, Governo do Estado e Prefeitura de Contagem, e essas famílias que alugaram apartamentos ou residências estão sendo despejadas pelos proprietários. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao Governo do Estado e também à Prefeitura de Contagem que encontre uma solução para essas 430 famílias da ocupação William Rosa em cumprimento a um acordo que foi celebrado no passado. Também, senhor presidente, nós temos a situação dos moradores e moradoras da Vila Esperança e da Nova Contagem e são famílias que moram debaixo dos fios de alta tensão da SEMIG. Em áreas da SEMIG, no Esperança, são quase 100 famílias que eu ajudei a intermediar a situação das famílias. Elas moram lá há mais de 20 anos nessa região e numa negoção que envolveu a mesa de diálogo da Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa de Gerais, através da minha pessoa, eu como deputada ajudei a intermediar esse processo, também participou o Ministério Público, Defensoria Pública, a SEMIG e foi encontrada uma solução. A solução foi a SEMIG iria pagar o auxílio moradia para essas famílias até que a prefeitura pudesse construir moradias para abrigar essas famílias de acordo com a política habitacional do município. Acontece, senhor presidente, que a SEMIG tem repassado o recurso para a prefeitura de acordo com as informações que eu recebi e a prefeitura também não tem pago o auxílio moradia a essas famílias que estão sendo despejadas dessas aluguéis e onde elas moravam já foi desconstruído a sua moradia pela SEMIG porque era uma área de risco. Também nós temos ação dos moradores e moradores do Morro Cabritos são mais de quase nove das famílias que moravam nesse chamado Morro dos Cabritos na região do Ressaca que em função das enchentes das chuvas que nós temos no final do ano essas famílias teve um risco geológico muito grande essas famílias tiveram suas moradias abaladas e elas foram então tiradas desses cais e foram colocadas em residência que tiveram o amparo da prefeitura que pagam o auxílio moradia para essas famílias e o que está acontecendo agora é que a prefeitura de contagem não tem pago auxílio moradia dessas quase novecentas famílias do Morro dos Cabritos na região do Ressaca e essas famílias várias famílias as casas já foram destruídas não tem para onde ir e elas estão sendo também despejadas pelos inquilinos das moradias que elas alugaram acontece ao presidente que nós fomos informados pela empresa que a prefeitura de contagem está fazendo uma auditoria na política habitacional do município em função das denúncias que ocorreram recentemente feita aí pela uma assidora pública do município no levantamento que ela fez o funcionário da secretaria de habitação está sendo suspeito de ter feito um desfalque de 4 milhões de reais na política adicional do município isso o senhor presidente é muito grave porque o que ele estava fazendo era ele se estimou o número de beneficiários então inventou beneficiários e em função disso pagou benefícios onde não tinha nenhum beneficiário recebendo então tem um desfalque de 4 milhões na secretaria da habitação no município contagem e em função disso de acordo com a imprensa a prefeitura de contagem entrou com uma uma representação no ministério público contra esse funcionário e por essa razão está promovendo uma autoria para fazer uma apuração e o meu pedido senhor presidente entrei com requerimento para que a assembleia ativa aprecie em caminho de forma urgente para a prefeitura de contagem é que seja feito uma autoria o mais rápido possível para que essas famílias não tenham esse prejuízo não fiquem na rua da amargura como estão com essa atenção toda porque é claro é claro que nessa situação onde houve esse suposto desfalque no fundo habitacional do município algumas tem algumas irregularidades no cadastramento das famílias mas os inocentes não podem pagar os pecadores nós temos aí muitas pessoas que são beneficiadas da política habitacional do bolsa moradia que tem cadastros adequados então o que a gente pede para a prefeitura de contagem é para fazer essa auditoria com o mais com a maior celeridade possível para que as famílias não sejam despejadas se possível que a prefeitura faça um contato com os inquilinos para que eles não não ameacem essas filhas os inquilinos proprietários das 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 residências para que eles sejam mais tolerantes com os moradores que alugaram os apartamentos ou as residências para que eles possam com tranquilidade ter uma solução que vai ser dada eu tenho certeza pela prefeitura e também que o ministério público possa tomar as providências cabíveis nesse processo eu queria pedir à mesa diretora e também ao plenário que aprove esse requerimento que eu apresentei que na verdade é um pedido de providências no sentido de garantir celeridade para que tenha uma solução o mais rápido possível para que essas famílias tenham a tranquilidade merecida na cidade de contagem e por último senhor presidente eu queria também fazer um convite a todos que nos assistem daqui a pouco nós teremos uma audiência pública na comissão de trabalho em que eu vou dividir os trabalhos e mais uma vez faremos o debate sobre a questão de reforma da previdência que tramita na assembleia mas eu ainda continuo na expectativa senhor presidente de que o governo do estado retire esse projeto da assembleia que encontra em tramitação pelos motivos da pandemia pelo motivo do funcionamento remoto da assembleia nós temos vários quebramentos nos estados que aprovaram a reforma da previdência então estão entrando com ação de impulsionalidade ações que questionam 103 que foi aprovada no congresso nacional mas ela não pode ter uma aplicação direta nos estados e municípios nós deveríamos aguardar o projeto de lei que se encontra em tramitação na câmara dos deputados para daí sim a gente discutir nos estados e nos municípios nós corremos o risco de cada estado ter a sua proposta de reforma da previdência cada município fazer a sua reforma e a gente ter a situação previdenciária em todo o país completamente desconectada nos estados e também nos municípios então mais uma vez eu faço esse apelo mas claro faremos o debate agora na comissão de trabalho e aí eu já deixo o convite às 15h30 estaremos fazendo debate sobre o PLC 046 obrigada presidente muito obrigado deputada Marília com a palavra deputado sargento rodríguez no plenário no plenário de ontem no pinga-fogo de ontem eu quero deixar claro aqui mais uma vez presidente que essas informações não são trazidas por aqueles que querem tecer as críticas mas vamos lá 20 anos de processo judicial ou bem lembrou o deputado 20 anos que o proprietário lidava no judiciário para ser reintegrada a sua posse uma vez reintegrada a posse cabe a polícia militar apenas cumprir a ordem judicial mas infelizmente senhor presidente o episódio de campo do meio ele veio descortinar uma série de mentiras que estavam sendo plantadas nas redes sociais inclusive contando com apoio de parlamentares desta casa quais são as mentiras olha aqui está sendo ocupado tem 450 famílias com mulheres com crianças né no meio da pandemia a polícia está sendo violenta a polícia está sendo arbitrária olha a polícia militar de Minas Gerais fez uma atuação irretocada em campo do meio com a paciência com todo o profissionalismo e infelizmente não havia 450 famílias conforme muitos mentiram em redes sociais inclusive os integrantes do MST e o líder do MST em campo do meio olha não havia 450 famílias a polícia militar de Minas Gerais cumpria uma reintegração de posse numa gleba de 53 hectares devido a um processo judicial que findou após duas décadas depois de tramitar no poder judiciário temos que respeitar as decisões da justiça a polícia militar simplesmente cumpriu e cumpriu com maestria prestou um serviço relevante relevante não havia 450 famílias ali naquela terra havia seis famílias que tinham invadido deixar claro invadido uma propriedade privada a polícia militar com muita cautela com muito zelo com toda a sua eu diria o seu profissionalismo conseguiu remover essas famílias cumpriu a ordem judicial inclusive buscou para que a prefeitura de campo meio pudesse também receber e acolher essas famílias inclusive as crianças lá estavam então durante os debates na semana passada nós vimos gente que falava destruiu uma escola destruiu isso a polícia militar de Minas Gerais cumpriu uma ordem judicial depois do devido processo legal de 20 anos agora infelizmente as mentiras que foram plantadas na mídia numa tentativa de desmobilizar numa tentativa de julgar opinião contra a polícia militar até agora eu não vi nenhum deputado nenhuma deputada trazer aqui qualquer crítica ao juiz ao juiz que lá determinou essa ordem judicial ninguém fala nada todo mundo continua calado então a polícia militar cumpriu a ordem judicial e ela tem que cumprir as ordens judiciais porque é dever constitucional da polícia militar infelizmente as redes sociais foram plantadas a questão do fogo a polícia militar tinha o fogo contra os integrantes do MST lá tem crianças tem mulheres tem isso mais uma vez o vídeo feito lá mesmo no local mostrou um integrante do MST em cima de um cavalo percorrendo o pasto com o chamado rabo de fogo botando fogo no pasto pra quê? pra dificultar o cumprimento da ordem judicial pela polícia militar foi mais uma vez desmascarado eu vou aqui usar novamente o termo o episódio de campo do meio serviu para descortinar muitas mentiras deslavadas que estavam sendo ditas desde o primeiro momento dessa semana passada parabéns polícia militar nós já estamos providenciando aliás já providenciamos o requerimento para uma noção de aplauso de reconhecimento ontem mesmo eu vi aqui um chororô no plenário uma lamentação uma namúria agora engraçado que no governo passado o presidente Antônio Carlos Arantes no governo passado o Pimentel mandou jogar gás acrimogênio na minha cara impediu que eu entrasse em praça pública vou repetir no dia 21 de abril de 2016 o Pimentel o governo do PT impediu que eu entrasse numa praça pública com uma simples camiseta e uma faixa para fazer uma manifestação mas ao mesmo tempo presidente passaram ao meu lado ao lado de assessores minhas que também sofreram gás acrimogênio assessores presidentes de associações ao lado presidente ao lado passaram 2.500 integrantes do MST ou seja é do MST o governo do PT deixa o governo do PT acóica o governo do PT põe ali uma barreira de proteção mas era um deputado em exercício do mandato presidente da comissão de segurança dessa casa foi barrado e foi impedido ontem eu vi aqui um chororô da Nato e eu queria deixar o seguinte onde estava o que é o deputado Durval Anjo quando nós convocamos aqui o comandante geral da polícia militar o coronel do PT chamado Marco Antônio Badaró Bianchini que era um dos coronéis do PT quando aqui veio o que que ele fez né chamou o líder de governo Durval Anjo sentou do lado dele para evitar que fosse sabatinado e cobrado por suas ações infelizmente é assim o governo do PT pode né então o MST pode por fim presidente eu estou aqui com esses dados aqui que trata desse moço aí com as informações aqui de Silvinho Neto líder do MST lá na cidade de Campo do Meio olha aqui presidente o cidadão tem cinco celulares em seu nome vou repetir possui cinco celulares em seu nome quem que é o Silvio Cardoso Rabelo mais como conhecido como Silvio Neto líder do MST líder da invasão de Campo do Meio cinco celulares em seu nome esteve lotado aqui no gabinete do deputado Rogério Corrêa do PT e hoje está lotado na Câmara dos Deputados né no gabinete do deputado federal Rogério Corrêa do PT esse cidadão presidente olha aqui cinco endereços ó ele possui cinco endereços em seu nome e mais além dos números de crimes que constam aqui na sua ficha né que estão sendo apurados pela justiça e pela polícia ele consta aqui presidente com três veículos três veículos em seu nome vou repetir aqui olha o Fiat Uno Mille Economy por preta 2009-2009 o Fiat Palio Fire por prata 2016-2016 e o Renault Sandero por cinza 2020-2021 todos os três veículos em nome de Silvio Cardoso Rabir é por isso que nós apoiamos o projeto de lei do deputado Elegrino fui relator nós não temos presidente não existe mesa de negociação depois de ordem judicial a Assembleia não pode interferir numa ordem judicial nem a polícia pode nem o Ministério Público pode nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar nem muito menos a Assembleia não existe esse negócio de mesa de negociação depois de findado o devido processo judicial com uma ordem ali pronta para ser cumprida por isso nós apoiamos o projeto de lei do deputado Elegrino temos que acabar com essa chamada mesa de negociação por fim presidente o outro assunto que eu trago aqui hoje foi como presidente da Comissão de Segurança Pública a minha indignação pela forma que a Assembleia foi invadida aqui segundo o consto pelaqueles que são invasores de que eles chamam de ocupação William Rosa na verdade o termo ocupação é um termo muito utilizado pela esquerda para desmitificar o crime de invasão e o crime de esbulho processório então as famílias da chamada da invasão lá do terreno chamado William Rosa invadiram aqui na Assembleia à luz do dia quebraram os destaques romperam os destaques pegaram ali aquela cerca que foi colocada embaixo das escadas arrancaram das mãos agrediram policiais legislativas pasmem estamos usando crianças e mulheres para ir à frente quem quiser certificar é só pegar o vídeo que está aí no grupo dos deputados e deputadas da 19ª legislatura mulheres e crianças sendo colocadas à frente onde está o Ministério Público? Nós vamos denunciar usando criança e mulher para invadir o pré da Assembleia então como presidente da Comissão de Segurança Pública vamos pedir ao presidente da Assembleia que possa reforçar a identificação das pessoas a segurança da Assembleia que a Assembleia não pode ser palco de invasão por qualquer motivo se a Prefeitura de Contagem de Betim não atendeu ou se o Poder Executivo não atendeu as demandas dessas famílias não é a Assembleia que tem que sofrer aqui uma ocupação que ocupe a sede do governo que ocupe a Prefeitura de Contagem a Prefeitura de Betim aqui não então como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia nós vamos oficiar a mesa vamos inclusive presidente cobrar que seja redobrada a segurança das instalações da Assembleia da sede do Poder Legislativo em Minas Gerais está virando bagunça está virando baderna toda hora tem um grupo de pessoas aqui invadiram a Assembleia e o pior quem está sofrendo com isso? os policiais e as policiais na Exativa aqui nós temos mulheres na Polícia Exativa que estão sendo agredidas policiais na Exativa estão sendo agredidos olha da forma que foi a invasão hoje se não tivesse muito cuidado talvez a coisa saia ali é muito pior simplesmente invadiram onde está o problema? está lá em Contagem está lá em Betim mas é a Assembleia que é invadida então como presidente da Comissão de Segurança nós vamos conversar com o presidente com os demais integrantes da mesa para que isso não acorde a sede do Poder Legislativo não pode ser invadida a qualquer problema que há lá com a questão do Executivo com outros municípios não é aqui a sede do Poder não pode ser invadida por pessoas que estão dizendo aí que dependem do Estado que querem uma moradia olha querer uma moradia é um direito das pessoas requererem lutar por ele mas não da forma que está sendo feita então quero aqui por exemplo dizer da minha indignação da forma que a Assembleia foi invadida eu estava aqui na minha sala aqui no prédio no edifício Tiradentes no quinto andar e daqui da minha sala da janela eu pude observar a invasão mas outros colegas que estavam ali na entrada do hall principal na rua Rodrigues Caldes número 30 filmaram e detectaram como foi a invasão na Assembleia uma aberração nós não podemos aceitar o presidente Agostinho Patrus tem que tomar medidas enérgicas porque daqui a pouco vão fazer eu alertei da outra vez deputado Castro Mendo da outra vez eles pegaram aqui um cidadão lá dentro com uma faca e dois canivés pequenos agrediram o Policial Legislativo então a Assembleia não pode acontecer isso a Assembleia também precisa de segurança para o seu funcionamento eu como presidente dessa comissão eu quero aqui fazer um apelo ao presidente Agostinho Patrus porque senão depois que agrediu um policial Legislativo ou uma policial ou algum servidor da casa aí não adianta mais reclamar parece que a Assembleia esqueceu que o cidadão entrou na Câmara Municipal de Contagem e atirou contra uma servidora dentro da Câmara Municipal de Contagem aqui não pode acontecer parabéns a atuação da Polícia Legislativa que teve a tranquilidade que mesmo em menor número com toda dificuldade fez o papel dela e fez bem feito mas ela precisa ser reconhecida precisa de melhores equipamentos precisa de reforçar a atuação da Polícia Legislativa seja através de equipamentos de novos obstáculos de uma melhor forma de identificação porque senão deputado Caso Pimenta deputado Arantes os policiais serão os primeiros a serem agredidos que verbalmente já são agredidos constantemente mas fisicamente nós temos que zelar não podemos deixar que esses invasores essas pessoas que cometeram crimes venham atacar os servidores aqui da Assembleia que estão cumprindo o seu papel são essas minhas considerações senhor presidente muito obrigado deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputado Cargos Pimenta Boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes digníssimo presidente dessa sessão boa tarde senhoras deputadas senhores deputados primeiro quero me congratular com o pronunciamento na íntegra do deputado Sargento Rodrigues primeiro quando ele aborda a questão das invasões de terra e o comportamento da polícia militar lá no Triângulo Mineiro inclusive o senhor abordou esse assunto ontem no seu pronunciamento eu acho que as coisas elas devem ser levadas da forma como realmente aconteceram porque vem uma versão começa a passar a ideia de que a polícia ela é truculenta ela abusou da autoridade abusou da força e cada hora que chega todos os dias nós recebemos vídeos mostrando a forma como o deputado Elegrino expressou o Sargento Rodrigues o senhor ontem eu acho que isso mostra claramente as intenções dessas pessoas em querer trazer para si a opinião pública mesmo que seja em cima de mentiras em cima de fatos que não aconteceram e a verdade já tem que ser restabelecida e segundo eu apoio também a palavra do deputado Sargento Rodrigues o nosso presidente da comissão de segurança pública quando ele aborda essa invasão que aconteceu aí na assembleia de Minas se não tiver uma posição séria se o presidente Agostinho Patros ele não tomar uma postura né eu acho que isso aí vai passar a ser um fato corriqueiro e acaba depois dando até uma tragédia há pouco tempo atrás entrava na assembleia legislativa quem quisesse não precisava nem passar detector de metal entrava todo mundo com mochila com sacola com cachorro com tudo e na verdade eu acho que tem que ter um certo critério porque aí é a casa em que a gente procura discutir as coisas importantes da comunidade e ela não pode ser também aberta dessa maneira e tem que sim abrir para a população mas para aqueles que querem efetivamente discutir assuntos sérios no momento certo então parabéns Rodrigues aí mais uma vez pelo seu pronunciamento presidente Antônio Carlos hoje vou abordar dois assuntos o primeiro dele deles ontem nós ficamos sabendo através da imprensa de que o IDEM é é é um órgão que representa o Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas e do do Leste de Minas Gerais Norte de Minas Jequitun e Mucuri o IDEM passa felizmente a a ter as suas ações a ter o controle das ações da construção da tão sonhada barragem de Jequitaí essa barragem para que os senhores tenham uma ideia ela foi projetada há mais de 30 anos e foi um projeto tão bom e foi um projeto tão iluminado tão importante tão necessário que até hoje o projeto da barragem do Rio Jequitaí ele continua super atualizado o IDEM vai a partir de então em convênio com a Côte d'Evasse é colocar um ponto final numa malvela que dura mais de 30 anos 30 anos para a construção de uma barragem que terá quatro funções importantes primeira função é a regularização das águas do Rio São Francisco nas secas como nós estamos vivendo aqui agora esse período aqui no norte de Minas o Rio São Francisco ele ele abaixa muito ele baixa muito as águas tornam quase que impraticável né o trânsito fluvial embarcações maiores encalham não par não fica atolada de bancos de areia enfim o Rio fica muito baixo e ele vai regularizar as águas do Rio São Francisco serão duas barragens construídas uma barragem dois quilômetros depois uma segunda barragem e essa esse espaço entre as duas barragens vai funcionar como uma caixa d'água gigantesca com bilhões de metros cúbicos de água que quando for necessário essas águas elas são lançadas no Rio São Francisco e esse rio torna-se novamente navegável torna-se novamente né volta para o seu leito normal então primeira função da barragem do Jequitaí é a regularização das águas do Rio São Francisco agora mesmo nós estamos vendo aí né a transposição das águas do São Francisco no Nordeste então essa barragem ela terá um papel fundamental segunda função ela vai gerar energia suficiente para abastecer todas as cidades né na área de influência da barragem são 16 municípios municípios grandes como Pirapora essa barragem ela está localizada na cidade de Jequitaí mas também nas cidades de Claro dos Poções Engenheiro Navarro e Francisco Dumont uma barragem maravilhosa a sua concepção ela é impecável a terceira função ela vai promover um processo de irrigação toda por declive das suas águas de quase 50 mil hectares Antônio Carlos serão centenas milhares de famílias que serão terão serão assentadas né nessa área irrigada pela barragem imagina que maravilha que é a água desce sem ser levada para o bombeamento ela vai estar bem no alto e depois vai irrigar 50 mil hectares dizem o senhor pode confirmar para cada hectare irrigado você gera em média três empregos diretos se são 50 mil hectares serão 150 mil empregos diretos e indiretos e o último projeto é um projeto também muito importante que vai proporcionar o abastecimento de água de vários municípios dentre eles a cidade de Montes Claros né e vai tornar aquela região uma região próspera eu acho muito importante que o IDEN sob a coordenação do doutor Nilson Borges ele tem habilidade competência suficiente para poder tirar efetivamente esse projeto do papel e acabar com aquela história chega a eleição vamos começar a construção da barragem do Rio Jequitaí eu lembro que no segundo mandato da Dilma antes dela de acontecer as eleições ela foi eleita para o segundo mandato as máquinas todas foram para a barragem do Rio Jequitaí virou aquele formigueiro humano né máquina trabalhando aquelas aqueles tratores enormes agora vai sair agora sai e gravação da Dilma gravação do Lula gravação dessa turma do PT acabou as eleições Antônio Carlos ó todo mundo saiu fora deixando só aquele cemitério de máquinas velhas que estava naquele local e até hoje nada foi feito os deputados os senadores Carlos Viana e Rodrigo Pacheco eles estão trabalhando ativamente para poder arrumar recurso para a construção da barragem do Rio Jequitaí estou muito feliz e eu tenho certeza que nós vamos botar um ponto final nessa história que já dura tantos e tantos anos quando a gente vai lá em Jequitaí a primeira pergunta que faz deputado Carlos Pimenta e a barragem vamos começar de novo vai começar de novo como é que fica essa barragem então esse é o primeiro assunto segundo assunto Antônio Carlos eu fui procurado ontem aqui em Montes Claros pelo Coronel Fernando que é comandante do 4º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros responsável pelo Batalhão de Montes Claros por uma companhia lá em Diamantina praticamente a metade de Minas Gerais ela é ela está sob o comando desse 4º Comando Operacional aqui em Montes Claros pelo Major Darlan uma pessoa maravilhosa um camarada sensacional 100% e pelo Capitão Caetano e eles me pediram me solicitaram que a gente pudesse ajudar essa grande estrutura do Batalhão de Minas Gerais aqui no Norte de Minas esse 4º Comando a ter a sua sede operacional nós temos uma sede onde estão os caminhões dos bombeiros que fica no coração de Montes Claros ela foi criada há dezenas de anos atrás e hoje um caminhão daquele enorme para poder sair do local que está para atender uma emergência é uma dificuldade muito grande porque tem que passar no centro de Montes Claros ruas apertadas no centro de Montes Claros ela é mais antiga as ruas são muito estreitas então é um problema muito sério e nós garantimos ao capitão ao comandante e ao comandante Fernando que vamos procurar o governador em nome da bancada de deputados do Norte de Minas nós somos oito deputados e pedir para que seja inserido nos orçamentos para 2021 os recursos suficientes para poder atender esse quarto comando do batalhão de bombeiros aqui do Norte de Minas e o segundo projeto que eles solicitaram principalmente o capitão Caetano é um projeto social da maior relevância possível nós estamos vendo aí volta e meia os bombeiros sendo acionados uma criança que engasga em casa recém-nascido que engasga com leite idosos que engasgam com às vezes pedaços de alimento e surgiu no governo federal lá na Câmara de Deputados Federais a lei chamada Lei Lucas Lucas é uma criança de 10 anos que morreu engasgado por um pedacinho de salsicha que estava no seu lanche na cidade de Campinas e não deu tempo do Lucas ir para o hospital teve várias paradas respiratórias e morreu e daí surgiu uma lei federal mas nós temos esse vazio de uma lei estadual e eu estou apresentando a casa talvez nessa semana ainda uma lei estadual que tem por objetivo prestar primeiros socorros nas escolas estaduais Antônio Carlos eu acho que o bombeiro já tem essa sabe essa missão de ensinar de poder ir para escolas imagina um incêndio como aconteceu em Janaúba numa creche que morreram sete crianças e uma professora ninguém tinha noção de nada não sabia operar um extintor não sabia primeiros socorros quantas criancinhas que são levadas pelas mães nos braços ou então esperamos o bombeiro chegar para poder desengasgar aquela criança de tirar corpos estranhos nas vias respiratórias pessoas que morrem muitas vezes por falta de uma estrutura maior então esse projeto é um projeto social de primeiros socorros para incêndio e primeiros socorros também para casos iguais a esse uma hemorragia uma criança que cai você tem que saber manipular aquela criança um idoso para não ter lesão de coluna cervical eu vou ler aqui apenas uns tópicos para que o senhor possa sentir a importância desse projeto então esse projeto é para conhecer também as classes de incêndio para saber que tipo de incêndio como é que é agir conhecer os métodos e suas aplicações isolamento abafamento do incêndio conhecer os métodos e técnicas de ventilação de ambientes em chamas e suas importâncias são técnicas de ventilação abrir uma janela abrir um local para que a fumaça saia para que não mate as pessoas intoxicadas pela fumaça conhecer os agentes que compõem os extintores se é água se é o PQS se é o gás carbônico conhecer os equipamentos suas aplicações e manuseios os extintores os hidrantes conhecer os meios mais comuns de sistema de manuseio como é que se manuseia um extintor que antes de chegar até o extintor a pessoa não sabe ligar não sabe tirar o lacre não sabe que deve apontar a ponta do extintor para a base da chama conhecer as técnicas de abandono das áreas saída organizada pontos de encontro e chamada de controle de pânico são os procedimentos conhecer as técnicas de exame primário sinais vitais para saber se a pessoa está viva se a pessoa está respirando né conhecer os sintomas de obstrução em adultos crianças e bebês as causas de obstrução para liberar você ter a criança na sua mão recém-nascido e fazer técnicas manuais para que a pessoa possa desobstruir as vias respiratórias e poder respirar novamente conhecer as técnicas de hemostasia e de hemorragias às vezes que a pessoa tem uma fratura exposta com lesão arterial você tem que saber fazer um garroteamento fazer um isolamento conhecer identificar os tipos de ferimentos né a classificação desses ferimentos os tipos e os graus de queimaduras enfim das fraturas então esse é um projeto que nós estamos preparando por muito zelo por muito esmero em comum acordo com os bombeiros eu já garanti o ano que vem uma emenda de minha autoria aos bombeiros e vamos fazer um laboratório experimental aqui no norte de Minas e em Montes Claros para que a gente possa ir em todas as escolas sejam elas escolas estaduais escolas municipais escolas particulares para que os bombeiros ou então pessoas capacitadas mesmo da sociedade civil possa passar essas informações então veja a importância desses projetos ele foi inspirado no projeto Lucas do governo federal e nós já estamos em fase final de acabamento desse projeto e eu quero apresentá-lo a casa para que a partir do ano que vem né os bombeiros possam difundir e aplicar essa lei eu tenho certeza que vai se tornar uma lei em todas as áreas de Minas Gerais e até mesmo para que nós deputados possamos destinar as nossas emendas também aos bombeiros né uma emenda para comprar um caminhão que custa milhões para você comprar um distribuidor para equipar uma ambulância de bombeiros para que você possa proporcionar essas reuniões essas palestras essas aulas nas nossas escolas eu tenho certeza de que a partir desse momento desse encontro que eu tive com o coronel Fernando o major Lucas e o capitão Caetano nós possamos dar essa peça que vai ser uma bela peça esse projeto de lei para que Minas Gerais seja o primeiro estado entre todos os outros a ter uma lei específica de acesso dos bombeiros nas nossas escolas para poder ministrar esses cursos muito obrigado meu amigo Carlos Antônio Carlos Boa tarde presidente boa tarde meus caros colegas deputados que estão acompanhando essa sessão presidente está me ouvindo aí perfeitamente senhor presidente entra ano e sai ano e o MST continua o mesmo e agora estão botando as asinhas de fora de novo na verdade esse movimento que se intitula um movimento social não passa de uma força auxiliar dos partidos de esquerda do país para gerar convulsões sociais no campo para que isso facilite a tomada de poder por aqueles que defendem ideologias como as que são praticadas em Cuba na Coreia do Norte na Bolívia até recentemente enfim ideologias que visam escravizar o povo instalar uma ditadura do pluretariado onde os membros do partido que serão também os governantes assumem e tomam todos os meios de produção assumem os serviços e o povo vira um escravo essa situação da reintegração de posse ocorrida recentemente que aliás a polícia militar desempenhou um papel legítimo dentro da legalidade e da forma que se espera que uma força policial de excelência o faça é a cara do MST eu tenho uma experiência presidente de mais de 20 reintegrações de posse quando no serviço ativo da polícia militar a grande maioria negociadas dessa maneira aí comigo só houve uma única reação e naquela oportunidade nós também fomos enérgicos vieram com foice nós fomos de tonfa e sentamos a borracha no lombo dos vagabundos vieram com arma de fogo nós metemos tiro e acertamos os bandidos que estavam com arma de fogo mas a lenga lenga é sempre a mesma esse pessoal que não tem nenhuma tradição de trabalho no campo e é uma verdade que foi dita pelo deputado delegado ele grila e confirmada pelo deputado sargento rodrigues na verdade são pessoas que nunca trabalharam no campo pode verificar a mão que não tem a mão calejada de inchada nem de foice são pessoas que por diversas razões não conseguiram emprego na vida e encontram nas falácias do MST no ativismo do MST uma solução para os seus problemas que é invadir a propriedade adquirida com o suor do trabalho dos brasileiros para sim ter algum bem pelo qual não trabalhou um dia um minuto sequer e a grande maioria deles vendem essas terras depois e vão para outras ocupações as mentiras daqueles que lideram o MST a começar por esse tal de Silvinho do MST que o sargento Rodrigues deu a ficha do sujeito aqui para a gente com dinheiro público incentivando o descumprimento da lei ele é funcionário do gabinete do deputado Rogério Correia do PT então eu fico perguntando pode usar funcionário pago para incentivar invasão de terras das pessoas ou casas ou invasão do que quer que seja é claro que não pode e as mentiras de que lá haveriam centenas de famílias quanto na verdade só seis famílias e essa turma da esquerda senhor presidente do PT do PSOL deputados aí dessa casa principalmente eles são tigrão quando vão falar da polícia militar e acusar a polícia militar sem prova alguma indevidamente mas quando se trata do judiciário são tchutchuquinha de merda senhor presidente não fala nada o judiciário demorou 20 anos para solucionar um conflito e quando solucionou queriam eles que a ordem judicial não fosse cumprida ó não fosse cumprida tem que ser cumprida sim observando os ditames da lei e se houver enfrentamento borracha no lombo porque não tem nada melhor que resolve isso do que borracha no lombo do vagabundo então a polícia militar de minas gerais está de parabéns pela excelência do serviço que prestou ao povo de minas essa corporação que eu tive o prazer de integrar no serviço ativo por 30 anos que mudou a minha vida e que defende o povo mineiro em todos os momentos em todos os dias e em todos os setores de atividade e essa reintegração de posse feita dentro da legalidade com observância de todos os princípios que devem ser observados para proteger as pessoas para proteger o patrimônio está de parabéns a polícia militar de minas gerais esse era um assunto que eu queria falar aqui outro assunto senhor presidente é essa vergonhosa invasão da assembleia legislativa praticada por um bando de desordelos que pra mim são bandidos invasão de qualquer lugar caracteriza crime e crime você tem que combater com a lei e os agentes da lei tem que estar preparados para isso polícia militar está polícia legislativa está então eu acho que isso deve ser apurado tem gente interna que deve ter viabilizado que incentivou sabe por que isso era muito comum nos governos passados não ficou comum depois que o PT assumiu o governo porque com o governo deles eles não invadem nada não acha que está tudo bem e colocando em risco a vida de pessoas que estão trabalhando porque numa invasão como essa que aconteceu na assembleia tudo poderia acontecer eu só lamento que a polícia legislativa não tenha cortado essa turma no couro porque se algum dia tivesse sob meu comando a polícia legislativa ou qualquer outra força policial em qualquer lugar e se houver isso eu posso ter certeza seu presidente vai sobrar borracha para vagabundo de toda maneira mas a ordem vai ser mantida e eu lamento inclusive parlamentares dessa casa que incentivam isso porque isso não pode acontecer nós vivemos num estado democrático de direito em que a lei impera não existe se a lei é boa ou se é ruim não esse pessoal da esquerda toda a lei que contraria os seus interesses não essa lei não presta tem que enfrentar tem que fazer ah pelo amor de Deus vocês arrebentaram o país aqui durante 16 anos não fizeram nada para melhorar a vida do brasileiro roubaram os corpos públicos até cansar maioria dos seus integrantes principalmente do PT foi tudo para a cadeia deve ter alguns ainda e vem aqui ainda cantar de galo dizer que sabe o que é bom para Minas Gerais como que a polícia militar de Minas tem que agir ora tenho vergonha na cara meus amigos portem-se com a insignificância que vocês são hoje porque perderam uma eleição nós estamos mudando o rumo do Brasil e não são vocês que vão atrapalhar utilizando esse lumpen proletariado que está aí disponível criminosa rua cedo desordeiro invasor de terra que vocês vão impedir o avanço do Brasil não para a gente resgatar aquilo de bom que vocês ajudaram a desfazer então esse era mais um assunto viu senhor presidente que eu queria tocar essa vergonhosa invasão da assembleia e parabéns a polícia legislativa pela forma como agiu mas eu gostaria que vocês descessem mais a borracha no lombo que é isso que está precisando entendeu vagabundo desordeiro que invasem o local de trabalho dos outros tem que arcar com as consequências senhor presidente um outro assunto que eu gostaria de comentar para fazer o encerramento é que recentes pesquisas de institutos que até eu não gosto eu acho que às vezes eles manipulam muitas vezes manipulam sim vinculados a folha de São Paulo data folha apontam um crescimento vertiginoso da popularidade do presidente da república mostrando que esses tem que tem a narrativa de desacreditar o seu governo de tentar colocar sob os ombros do presidente a responsabilidade pelas mortes do covid perderam o povo não acredita mais nisso porque hoje ninguém se deixa mais influenciar por globo folha de São Paulo estadão essa mídia e esse menstruem aí que na verdade é a turma que perdeu a boquinha não tem mais recurso público para pagar os seus discos para pagar os seus shows e eles de toda maneira tentam destruir um governo que tem o interesse voltado para o Brasil fizeram uma pergunta interessante se achavam que o presidente era responsável pelas mortes caro presidente Antônio Carlos sabe qual foi o percentual de pessoas que acham que ele é responsável 11% nem os 20% do PT acredita nisso então assim a narrativa contra o presidente da república e contra o Brasil ela não vingou nós estamos tendo dificuldades com a pandemia sim ficou sob a responsabilidade do governo federal pagar a conta que é encontrar e disponibilizar recursos para estados e municípios isso está fazendo muito bem com 500 bilhões disponibilizados mais de 280 bilhões já pagos em diversos programas com oito principais deles e com o principal que é o auxílio emergencial que é para assistir aquela pessoa de maior fragilidade social o desempregado o trabalhador informal que ficou sem renda aquele que não o desempregado enfim todos aqueles que precisam de apoio e não são deixados para trás pelo presidente Bolsonaro não são usados como PT e partido de presidência atrás usavam como massa de manobra e davam migalhas não realmente é é um governo que está trabalhando pelo Brasil então era isso que eu tinha a dizer senhor presidente prazer revê-lo parabenizar a polícia militar pelo excelente trabalho na reintegração de posse essa é a melhor polícia do Brasil a polícia da minha vida a polícia que mudou a minha vida é condenar com veemência essa invasão à Assembleia Legislativa e defender uma apuração interna para verificar as responsabilidades e também encaminhar aos órgãos policiais e ao Ministério Público para que se apure a responsabilidade da invasão e que a punição para esses canalhas invasores aconteça e por fim ressaltar que o Brasil está entrando nos trilhos com o brasileiro reconhecendo a importância do governo federal para o desenvolvimento desse nosso país e eu encerro dizendo que jamais nós seremos mais governados por alguém de esquerda esqueçam vocês foram derrotados e nunca mais voltarão ao poder Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra tinha um outro orador ele retirou que é o Virgílio Guimarães não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 6.160 a 6.162 6.165 de 2020 da comissão de trabalho publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno em 19 de agosto de 2020 Antônio Carlos Arantes assinou a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião em 19 de agosto e as deputadas